Desporto Nacional de Futebol, a equipa do Morabesa venceu na tarde desta sexta-feira a académica do Mindelo por 2 a 1 no arranque da edição 2022-2023 do Campeonato Nacional de Futebol. Num jogo renhido disputado no estádio Aquiles de Oliveira, na cidade da Nova Sintra, foi a académica adiantar-se no marcador. Chukin pôs os campeões nacionais em vantagem logo aos 12 minutos no lance em que o agulhador São Vicentino soube aproveitar uma oferta do guarda-redes Abadjá. Mas a equipa da casa respondeu de pronto, passados 7 minutos, por intermédio de Kenny, que fez o 1 a 1. As duas equipas foram para intervalo, empatadas, no reitamento. O Morabesa veio mais agressivo e Eta poderia ter desfeito a igualdade na cobrança de uma grande penalidade. Mandou a bola para fora. Os braveses foram sempre mais perigosos no segundo tempo. Deco viu esbarrar num dos postos da baliza da Peduca um grande pontapé do meio da rua. E foi já nos descontos que o Morabesa chegou à vitória. Fábio fez o 2 a 1 nos últimos 7 minutos de compensação.